E aí pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, esse item vai estar gratuito agora, às 8 horas, hora de Brasília, por 2 minutos, o link tá na descrição, então aproveita aí. Amanhã também vai estar gratuito, às 8 horas, hora de Brasília, por 2 minutos. Agora que eu já falei no início do vídeo, né pessoal, pra você ter a chance de adquirir o item, porque muitos vão vir na hora que já for 18 horas, então eu falei no início aí pras pessoas terem a chance de adquirir, né? Então agora eu posso falar com mais calma aqui, né pessoal? Esse aqui é um pacote de meme, a cor original, né galera, que do pacote é cinza, mas você pode usar a cor que você quiser, azul, vermelha, não importa, tá bom? Eu estou usando a cor verde no meu personagem, então quando eu clicar aqui, né galera, vai equipar a cor verde, como vocês podem ver. Vocês podem usar também, né galera, aí, qualquer tipo de roupa 3D, né? Então é o seguinte, pessoal, esse item, né, como eu disse pra vocês, vai ficar disponível hoje, né pessoal, aí no dia 3, às 18 horas, hora de Brasília, né pessoal? Por 2 minutos só, galera, isso mesmo, depois, né galera, não vai estar mais disponível gratuitamente. Mas, galera, amanhã, né galera, aí, no dia 4, galera, de setembro, vai estar disponível novamente, por 2 minutos, às 18 horas, hora de Brasília. Então se você não conseguiu pegar hoje, você vai ter a chance de pegar amanhã, tá bom galera? Então você vem nesse horário aí, fica atualizando e tenta comprar o item. Depois desse período, o item vai ser pago. Então esse foi o vídeo, nós vemos no próximo vídeo.